Você quer uma pele bonita, jovem e radiante? O Serum de Rosa Mosqueta é o produto que pode ajudar a alcançar isso. Sua fórmula exclusiva contém ingredientes naturais, como a Rosa Mosqueta Amazônica, ácido hialurônico, colágeno verisol e etinol, que trabalham juntos para melhorar a aparência da sua pele. Este Serum incrível ajuda a reduzir as linhas finas e rugas, hidrata e preenche a pele, aumenta a produção de colágeno e reduz a aparência de manchas escuras. Com o Serum de Rosa Mosqueta Amazônica, você pode ter uma pele mais firme, suave e macia em pouco tempo. Não perca a chance de experimentar este produto incrível. Siga nosso canal para mais informações.